Agora é informação do Rio de Janeiro, a polícia faz uma operação contra uma organização criminosa que praticava falsos sequestros e também tráfico de drogas. O grupo movimentou 70 milhões de reais em dois anos. São cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas correntes e ativos financeiros de 84 investigados. Cinco policiais penais também foram afastados das funções. As diligências são realizadas na capital e nos municípios de São Gonçalo, Maricá, Rio das Ostras, Búzios e São João da Barra. Também tem operação ocorrendo lá no Espírito Santo. A polícia penal efetua ações nos presídios onde estão as lideranças dessa facção. A investigação identificou um esquema de lavagem de dinheiro por meio de laranjas e empresas fantasmas que vinham abastecendo a organização criminosa que se autodenomina povo de Israel.